Hi kids, how are you? Como vocês estão? Estão bem? Eu espero que o feriado de vocês tenha sido muito bom, que tenha dado para descansar bastante. Eu descansei muito, foi muito bom, mas estou com saudade de vocês. Então, hoje a gente vai continuar estudando um pouquinho sobre numbers. A gente viu um pouquinho na semana passada, eu mostrei para vocês como era aquela pergunta de perguntar a quantidade. Mas hoje a gente vai ver bem direitinho o nome dos números, que eu sei que vocês já conhecem, é só para fixar aqui na cabeça, tá bom? E a gente vai continuar com o nosso assunto, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a telinha para vocês verem e vamos lá. Então, vamos ver os numbers, a gente vai só relembrar, certo? Esse é o zero, ou pode ser chamado de ou também, certo? Isso é muito comum. Mais um nome mais comum é zero, zero. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, olha aí, de 0 a 10, os números em inglês. Mas isso é muito fácil, que vocês já sabem, e eu sei que vocês sabem, então vamos continuar. Então, aqui nós temos um cell phone, um celular, que eu sei que todo mundo aqui sabe usar o cell phone, mesmo que seja o cell phone do papai ou da mamãe. Mas aqui a gente tem um cell phone, e nesse cell phone nós temos os números, ó, para fazer ligações. Mas, todo cell phone, ele tem um número, né? E quando a gente quer saber o número do celular de alguém, a gente pergunta, E aí, então a gente está perguntando qual é o número do seu celular, o número do seu telefone. E para responder, a gente usa, a gente diz, it is, e diz o número do telefone. Então, vamos lá, vou dar um exemplo, certo? Um exemplo bem fácil de vocês entenderem. Digamos que o número do telefone do seu papai ou da sua mamãe seja esse aqui. Ó, digamos que esse seja o número do telefone do seu papai ou da sua mamãe, só um exemplo, tá? Então, como é que a gente vai falar esse número desse telefone em inglês? E, muito fácil, né? Então, é só prestar bastante atenção quando a gente for falar o número do telefone de alguém, prestar atenção em cada numerozinho e pronunciar cada um bem direitinho. Viu como é fácil? Muito fácil. Então, vamos aqui praticar com as nossas atividades. Então, na página 63 do livro de vocês, a gente tem aí vários objetos e os números, a quantidade desses objetos. O que vocês vão fazer? É só colocar o numeralzinho no quadrinho, certo? Já tem o objeto, já tem o nome, é só colocar o numeral, certo? Aqui, nessa página 64, let's play bingo. Todo mundo sabe brincar de bingo, a gente já brincou de bingo, eu acho. Então, o que vocês vão fazer? No livro de vocês tem uma cartela com vários quadrados. Vocês vão escolher números de zero a dez, certo? De zero a dez. E vão colocar um número em cada quadrado, só um em cada quadrado, certo? E aí, amanhã, a gente vai fazer essa brincadeira do bingo na nossa aula online, ok? Vamos lá, então. Aqui, na 65, a gente tem essas figurinhas aqui e aqui tem um cell phone. Vocês vão fazer o quê? Recortar nessa linha pontilhada, recortar os quadradinhos com os números e montar o teclado do cell phone. Muito fácil. E na 67, a gente aqui também tem uma foto de outro cell phone, como também o seu teclado. E aí, vocês vão, ó, vocês vão completar aqui com o número do telefone do seu papai ou da sua mamãe, certo? E a mesma coisa. Aqui, se você tem um celular seu, se você tiver o seu, aí você pode colocar o número do seu aqui. Se você não tiver, você coloca o número do seu papai e da sua mamãe aqui, um de em cima e outro embaixo. É só perguntar para ele ou para ela, tá bom? Muito fácil. Muito, muito, muito fácil, né? Então, ok? Então, tenho certeza que vocês vão arrasar nessas atividades. Na atividade de colagem, tenham bastante cuidado com a tesoura. Peça um auxílio do papai ou da mamãe ou de alguém mais velho para te ajudar a cortar, certo? Então, bye bye. See you tomorrow.